Eu acho que sei que minha hora ainda vai chegar Vou persistir, nunca desistir O topo um dia eu vou alcançar Mas não sou grato por estar aqui Eu já vejo vários de momento As ilusões e o rio na falsidade Mas na hora que a barra apertar Eu vou saber quem é o de verdade Eu vou saber quem é o de verdade